Emílio Santos Divulgações Foi você quem acabou com o nosso amor Fiz de tudo por você, mas não adiantou Foi ilusão que eu criei Agora bebe, chora e lhe pede pra voltar Me desculpe, meu amor, mas anda Alguém já tomou o seu lugar Agora é assim, ó Solteiro, rico e bem, novi, mas estiloso e safadão Agora eu tô de boa, namora, quero mais não Solteiro, rico e bem, novi, mas estiloso e safadão Agora eu tô de boa, namora, quero mais não Solteiro, rico e bem, novi, mas estiloso e safadão Agora eu tô de boa, namora, quero mais não Solteiro, rico e bem, novi, mas estiloso e safadão Agora eu tô de boa, namora, quero os marinhão Música do meu parceiro, Ricardo Souza História que é sucesso, papai Eu não se pressão, só quem toca no seu paredão Foi você que acabou com o nosso amor Fiquei tudo por você, mas adiantou Foi ilusão que eu criei Agora bebe, chora e liga e pede pra voltar E me desculpe, meu amor, mas não dá Alguém já tomou seu lugar Agora é assim, ó Solteiro, rico e bem, não vi, mas estiloso e safadão Agora eu tô de boa, namorar, quero, mas não solteiro Rico e bem, não vi, mas estiloso e safadão Agora eu tô de boa, namorar, quero, mas não solteiro Rico e bem, não vi, mas estiloso e safadão Rodrigo CD Alô, Jonathan, divulgações Fabiana, divulgações Bora, já, já, cabaré